Mafalda Castro revolta-se e desabafa, ordenados e uma carga fiscal ridícula. A apresentadora da TVI Mafalda Castro fez questão de mostrar a sua indignação face a mais uma decisão polémica do atual governo português. Liderado por António Costa, em causa estão os vistos lançados com o objetivo de atrair os nómadas digitais. Que ganha em mais de 2.800 euros, para o nosso país, medida que a apresentadora considera revoltante. Mafalda Castro recorreu, então, às instastorias na sua conta pessoal, para partilhar um sentido desabafo. Quando a maior parte da minha vida é a trabalhar e a tentar ser independente, a ver quase metade do que ganho a desaparecer em impostos. A ver a dificuldade das pessoas da minha idade em sair da casa dos pais, com ordenados miseráveis e uma carga fiscal ridícula. Quase todas as decisões revoltam, começou por escrever a comunicadora. Mas esta em específico é ainda mais revoltante. É difícil ser jovem em Portugal. É difícil ser adulto em Portugal. É difícil ser velho em Portugal, desabafou Mafalda Castro. Percorra a galeria e veja a instastoria partilhada.